E chegou a chuva, e bastante chuva hoje, hein? Olá a todos, muito bom dia, quem fala aqui é Marcos Polgrini, do canal do Observador do Tempo, dia 8 de março de 2024, aqui em Porto Alegre, são 10 e 1 da manhã. Então, temperatura de 23 graus e 4 décimos, umidade em 94% no bairro Chacra das Pedras. Eu ia começar a gravar um pouco mais tarde, agora que eu saí, mas como a chuva apertou, vou antecipar a gravação um pouco, depois eu continuo a gravação mais tarde e edito o vídeo direitinho. A chuva agora está meio moderada, ela chegou a ficar um pouco forte até agora, aí eu parei o carro, instalei a câmera e comecei a gravar. Ainda estou aqui no bairro Viadinha Europa, do lado do Parque Germânia, estou indo lá para a Zona Norte. Vamos lá. O meu destino é a vila do IAPI, no bairro Passo da Areia. Agora a gente está com... começou a chover agora de manhã. A chuva começou... eu acordei um pouco antes das 8 horas da manhã, a chuva começou perto das 8 horas. Talvez tenha chovido um pouco e molhado um pouco a superfície mais cedo, mas foi quase nada. Agora mesmo, um pouco antes das 10 horas, que a chuva aumentou, 9,5 horas, acredito. Que a chuva aumentou e a gente está com uma precipitação variada. Está certo. Aqui, olha. Essa rua aqui é... eu passo por aqui, às vezes esqueci o nome, acho que é Dário Betancur. À direita está o bairro Vila Ipiranga. E o Passo da Areia é logo adiante que eu vou entrar lá. Então está essa situação, está essa chuva variada, agora ficando um pouco forte. Um pouco moderada e um pouco forte em alguns momentos. Entrar aqui na rua Cipó, o bairro Passo da Areia. E olha como está carregado o tempo lá adiante. Vou mostrar aqui. Aqui é a vista do lado oeste. Está atuando uma área de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem a Avenida João Válica aqui na frente. Lá no fundo fica o bairro Boa Vista. Aqui é a vegetação do Country Club. Aquele prédio lá atrás, lá do fundo, são do bairro Boa Vista. Dá para notar que tem um pouco assim de... está um pouco ofuscado, né? Peraí que deu uma mancha. Fica essa... como que uma névoa, né? Daí a chuva descendo, a chuva ficando mais forte agora de novo. Então a chuva está variando. Ela vem forte, ela vem moderada, fica um pouco forte, um pouco fraca. Mas não para, peraí. E algo me diz que eu vou molhar meus pés. Estou bem com um tênis que não é impermeável. A chuva aumentando de novo agora. Essa é a imagem. O Country Club aqui na frente, o bairro Passo Dali é a minha direita. A chuva agora é moderada. E agora eu estou na rua, ali está Garibaldi. Eu vi um pessoal na rua aí tomando banho, hein? O pessoal sem guarda-chuva. Então de manhã cedo estava nublado o tempo, com pouca ou nenhuma chuva. O pessoal que saiu sem nada está tomando banho. Logo que eu saí de casa, passou uma moça de mochila, toda encharcada, de cima a baixo. Aí eu pensei, pai, essa daí saiu despreparada para hoje. E muita gente também, né? Vou cortar aqui um caminho. Rua Alfonso Taunai. Olha que bonito. Está na vístula bem florida. Tem uma rua bem estreita aqui em Liga, ali com a Avenida Avina Brasil Milano. Aqui já é bairro Boa Vista. É o bairro vizinho, o Passo Dali. Repara, olha só como está bem mais tranquilo aqui. Não é aquele movimento intenso. Ó, chuva de novo agora está um pouco mais fraca. Tem uma área de baixa pressão. É um... Está sobre o sul do Brasil. Todo o sul do Brasil. E só tem que cuidar aqui o trânsito de novo. Agora é a rua Atanásio Belmonte. Está sobre todo o sul do Brasil. Mas a chuva é mais forte. Eu vi o radar do Redmet mais cedo. Está chovendo bem aqui no norte, no Rio Grande do Sul. Também a área central do estado. Inclusive aqui na região metropolitana. Olha, está descendo aqui na Plínio. Relógio aqui em cima marcando 10 e 8 da manhã. Aqui na frente da vila do IAPI. Onde vamos chegar. Temperatura aqui em cima de 23 graus, de acordo com o relógio. Vamos lá. Estou descendo mais em cima, na verdade. Vou tentar o retorno. Antes de começar a chover, a temperatura estava em 24 graus. Olha a água descendo daqui, olha. Os carros passaram ali, olha. Subiu uma água cedo. Olha, dá para ver que tem água descendo aqui na pista. Bem estudar esse canto direito aqui na pista, tudo com água descendo. Bastante água. Chuva aumentando de novo. Olha aqui. Eee, banho. As estações estavam todas em 24 graus. Certo, agora baixou para 23. A minha estação também chegou a 24. Acho que vai 23. Mas não vai baixar muito, porque nós estamos com ar tropical atuando por aqui. Aqui é a Avenida Cristóvão Colombo. Eu vou entrar na José Inácio da Silva. A chuva apertou, hein? Aqui na minha esquerda está o cemitério São João, que já é bairro de Henópolis. E do outro lado a vila IAPI, ou do IAPI. A chuva aumentou de novo. A baixa pressão ela veio da sub-sul do Brasil. Ela vai se afastar amanhã um pouco. Amanhã ainda pode chover. E vai voltar a esquentar, hein? Amanhã a máxima é prevista de 31 graus. Vamos ver se vai enxergar isso mesmo. Acho que sim. E semana que vem, gente, hoje é sexta-feira, 8 de março. No sábado, amanhã é sábado, na semana que vem nós teremos calor, até mesmo uma onda de calor. Vai voltar o calorão aqui na cidade. É um belo do trânsito aqui. Muito movimento. Tem um posto da IAPI aqui do lado. E olha a chuvarada caindo. Então, além de ter o trânsito, tem a chuvarada toda. Muito movimentado aqui. Aqui em cima é enorme e pede voar por um voo. Gigantesco aqui em cima. Não estou fazendo sombra não, porque não tem sol, né? Estou na rua Alameda Santo Amaro. E aqui eu estou entrando na rua... Ah, nem sei o nome. Está aí o cenário de hoje na rua. Agora a chuva está forte. Moderada, forte. Aumentou de novo a intensidade da chuva. Chuve muito aqui essa água caindo das casas, os telhados. Aqui na Vila do IAPI. Minha estação agora marcando 23 graus, umidade em 94%. Baixou alguns décimos a temperatura, mas... A gente nota que mesmo com a chuvarada toda, a temperatura não está baixando. Então falta... Então é faliar tropical, apenas chovendo mesmo. Quando o sistema for embora, vai voltar a esquentar. Segue aí a chuva em Porto Alegre. Agora deu uma enfraquecida. Continua aqui no bairro... Passo da Areia, na Vila do IAPI. São 10h47 da manhã. E nesse momento, no bairro Chacra das Pedras, faz 22 graus. E 6 décimos, umidade em 95%. Estou aqui na parte alta, onde está o parque Alim Pedro. É isso mesmo o nome. Agora a chuva clara enfraqueceu, até a atmosfera está um pouco mais clara. Um pouco mais de luz. Mas olha só, choveu bastante na cidade. Estava aqui colhendo os dados da precipitação. Pelos bairros de Porto Alegre. Foi uma boa chuva, hein? Daqui ainda tem galhos caídos do temporal do dia 16 de janeiro. Caramba! Estou entrando aqui na rua... Não lembro agora o nome? Ali é Doutor Napoleão alguma coisa. Aí é onde está a praça do Parque Alim Pedro. Aqui do lado, a paróquia é Nossa Senhora de Fátima. E eu estou aqui na rua Rio Pardo. Bairro Iapei. Olha como está fechado aqui. A vista para o lado... Deixa eu me localizar aqui. Aqui é leste. Dá para notar aqui em cima, olha só. Estou vendo aqui em cima tem uma linha. Não vou conseguir apontar com o dedo aqui. Essa nebulosidade aqui, essa linha aqui em cima na imagem. Daqui é uma... Tá, tem uma nuvem aqui. Atrás ali tem chuva. Tem uma cortina de água descendo para leste. Que é possivelmente a chuva que passou por aqui. Agora a precipitação está fraca. A temperatura baixou aí meio grau por causa da chuva. E toda a cidade está com a temperatura bem homogênea. Vou dar uma data para vocês. Aqui a rua, falei Rio Pardo. Olha, Chacra das Pedras agora com 22,6 graus. Certo? Estou entrando na rua Veranópolis. Estou obrigado a pegar direito. Mão única. 22,6 no Chacra das Pedras. Aquela outra estação que está no meu bairro também. Marcando 23 graus redondos ali. No aeroporto, dado arredondado de 24 graus. Vento de sudeste a apenas 5 km por hora. Não tem vento praticamente. Pouquíssimo vento. Vila Ipiranga, 22,9 graus. Aqui agora a Avenida dos Industriários. E vou subir em direção a Pleno Brasil Milano. Aí tem bastante água descendo aqui. É, bastante não, mas é uma certa quantidade. Dá para ver aqui na pista. Efeito da chuva que agora faz 10 minutos. Deu uma bela de uma enfraquecida. 5 minutos. Até então a chuva estava moderada. Forte em alguns momentos. Daí a condição de agora. Vila Ipiranga, 22,9 graus. Bairro Auxiliadora também, 22,9 graus. Higienópolis, 22 graus e 7 décimos. Cavalhada, 22,3 graus. Guarujá, 23,5 graus. E Vila Conceição, 22,9 graus. Relógio aqui na frente, no cruzamento com a... Francisco Petupo, marcando 10,51 da manhã. Temperatura de 23. Então não está assim fresquinho. Está agradável, mas está muito úmido. Com umidade 95%. Então a chuva começou mais forte ali em torno das 9,30 da manhã. E durou mais ou menos uma hora essa chuva mais intensa. E vamos ter agora, todo um dia fechado. Dá para ver que para o oeste, que é o lado que eu estou... Perdão. Ah, a vista para trás ali é o sul. Mentira. Estava vendo aquela nuvem que eu mostrei lá do sul. Para o oeste está mais claro aqui. Pode ser sinal de uma chuva mais fraca agora. Mesmo vai parar de chover. Estou aqui na Plínio Brasil Milano. No bairro Higienópolis. O tempo aí ficou bem cinzento, bem chuvoso. Só quero só cuidar aqui para poder passar os dados da precipitação. Olha, então... Agora na cidade, temperatura de 23 graus em toda a cidade. Praticamente sem exceção. A precipitação variou de 13 a 24 milímetros. Nas estações de Porto Alegre. Choveu menos no leste da cidade. E choveu mais no lado oeste. Também em alguns pontos da zona sul. Cruzando aqui a terceira perimetral. Só um minuto, dá o retorno. Agora eu vou entrar na própria avenida. Aqui na frente do bairro Aceliadora. Descendo aqui no Brasil Milano. Em direção a 24 de outubro. Agora eu vou entrar aqui na rua Dom Pedro II. Aqui eu acho que é Higienópolis também. Eu tenho certeza. E agora está essa chuvinha aí, né? Essa chuvinha é meio merreca. Rua Corcovado. O Morro do Rio de Janeiro. Cenário aqui da avenida. Lá do outro lado, o bairro Boa Vista. Trânsito aí, meio complicado, né? Agora sim vista para o lado leste. Fazer assim, olha aqui, ó. Tirar o foco de novo. Aí na frente, os prédios da Avenida Carlos Gomes. Que é a continuação da Perimetral. Tempo bastante fechado. E cinzinha. Tem o relógio lá na frente marcando 10h55 da manhã. E também 23 graus. Opa! Está aí, ó. O cruzamento que eu passei agora. Dando retorno. Chegando aqui na Carlos Gomes. Ó, a precipitação de agora de manhã. A chuva que caiu. Ó, voltando a chover um pouco mais, né? Ó, no bairro Vila Ipiranga foi onde menos choveu. Até agora foram apenas 13 milímetros. É uma boa chuva, mas não é uma quantidade muito grande. Apenas um bom acumulado, razoável. A gente teve também, é, só um minuto. Só cuidar aqui. Também acumulado de 17 milímetros no bairro Auxiliadora. Exatamente 17 milímetros. Tivemos... Não posso muito cuidar aqui, ó. Os dados. 23,6 milímetros no Higienópolis. 22,6 no bairro Cavalhada. Começou a Auxiliadora 17 e Higienópolis 23,6. Guarujá 23,5. E Vila Conceição 22,9. Perdão. Está errado, está errado. Espera aí. Guarujá Zé, temperatura. Cavalhada 22,6 milímetros. E Vila Conceição 17,5 milímetros. Então na Vila Conceição e na Águila Ipiranga choveu menos de 20. Ó, bairro Três Figueiras 17,3 milímetros e no bairro Chacra das Pedras, autoestação perto do Três Figueiras, 18,5 milímetros de chuva. Então em toda a cidade de 13 a 24. Sendo aquele ali um Três Figueiras, Chacra das Pedras 17,18. Mais para o leste de Ipiranga 13. Reparem que para o leste diminuiu bastante o acumulado de chuva. E o mais grosso ficou no centro e no sul da cidade. De 22 a 24 milímetros de chuva. Então foi uma boa água agora de manhã e vai vir mais, né? Ontem os modelos de previsão estavam dando de... Os principais modelos de previsão estavam dando de 15 a 42 milímetros hoje. Então bom, acho que vai chegar nos 40 pelo visto. Vamos acompanhando. Subindo aqui o Morro Petrópolis. Então Manhã de muita chuva na cidade e vai vir mais coisa ainda. É, desde que eu comecei a segunda parte da gravação a chuva se mantém apenas fraca. Entra aqui na Avenida Iguaçu, bairro Petrópolis. Paramos. Bom, essa casa aqui vai estar sendo demolida. Vai ser mais um prédio. Como eu falei, o Porto Alegre é uma das cidades com o maior índice de verticalização do Brasil. Entra aí, uma das capitais. Acho que é o segundo maior índice. Incrível como tem prédios novos saindo nessa zona aqui. Petrópolis, Três Figueiras, o eixo da Rio do Peçanha. Onde mais que eu vi? É, Moís de Vento mesmo. Não, é Moís de Vento, não é Moís de Vento, Monserrat. Bairros novos. Nossa, está saindo de prédio. Microclimaticamente falando, fica o ambiente mais aquecido. As mínimas ficam mais elevadas. Em compensação, tem mais sombra também. Uma sombra de edifício, né? Aqui a Avenida Palmeira. É, e a chuva continua, gente. Tempo aí bem fechado. Agora dá pra notar, só um minuto. Estava ficando mais clara a atmosfera. Agora está voltando a ficar um pouco mais escurecido. Então a gente não nota onde é que tem nuvem. Como é que as nuvens estão se movimentando, né? Mas a gente só vê que fica mais escuro, mais claro. E sempre que escurece, a chuva dá uma certa aumentada. Agora com de novo aqui. De novo não. Estou meio que no alto do Morro Betrópolis. Estou vendo aqui a vista para o sul, bem lá nos morros lá atrás. Parece só uma chuva fraca mesmo. Está só enevoado. É bem... A atmosfera é bem esbranquiçada. Avenida Protássio Alves. O ônibus vai reto. Vai reto. Obrigado. Não, não vai reto. Ah, não sei. Relógio lá na frente marcando 23 graus. O relógio que eu gravei... Não, não gravei esse relógio. Eu gravei ontem esse relógio. 11h03 da manhã. E que roue o Cristiano Fischer. Bem no alto do Morro. Mas então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Se inscreva no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Quem quiser adorar para o canal, tem o pixel aqui na descrição do vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com o nosso bom Deus. Aqui é vista para o lado leste. Aqui é a Vila Bom Jesus. Na frente, ó. Espera aí. Se eu vou mostrar, não vai dar. Lá atrás tem um muro aqui. Estou vendo pela grade aqui da garagem. Lá atrás, zona leste da cidade. É o mesmo bairro, inclusive. O bairro Bom Jesus é bem grande. Eu quero encerrar o vídeo quando estiver andando. Não quando estiver parado aqui. Agora eu posso mostrar o que eu quero. Vou ter que continuar. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.